How I hate to see you like this There is no way you can be not ABBA, grupo sueco de música pop, formado em Estocolmo no ano de 1972 por Agnera, John, Benny e Anne Fine. O nome do grupo é um ancrônimo formado pelas iniciais do primeiro nome de cada membro. Se tornar um dos grupos de maior sucesso comercial na história da música, liderando as paradas de sucesso. No ano de 1974 a 1982, o ABBA venceu o Eurovision Song Contest de 1974 no The Dome, em Brighton, Reino Unido. Dando a Suécia seu primeiro triunfo no concurso, é o grupo de maior sucesso que participou da competição. Desde então, o ABBA ganhou popularidade, empregando ritmos cativantes em suas canções, com letras simples e um som único caracterizado pela harmonia das vozes femininas e da técnica Wall of Sound, efeito criado pelo produtor musical Phil Spector. Jorn e Agnera casaram-se meses antes da formação do quarteto, enquanto Benny e Freidna se casaram apenas em 1978. Os quatro lidaram com obrigações artísticas ao mesmo tempo que se ocupavam com suas novas famílias. As suas gravações tiveram impacto comercial, facto que levou o grupo a tornar-se o mais bem-sucedido da grafadora Universal Music Group, a ser a banda que mais vendeu discos no ano de 1970. O ABBA foi o primeiro grupo pop europeu a fazer sucesso em países a-anglofonos, fora da Europa, principalmente na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá e em menor proporção nos Estados Unidos. E essa foi a primeira parte, falando aqui a história do ABBA. Me diz como vai ficar E essa foi a primeira parte, falando aqui a história do ABBA. E essa foi a primeira parte, falando aqui a história do ABBA. E essa foi a primeira parte, falando aqui a história do ABBA. E essa foi a primeira parte, falando aqui a história do ABBA. E essa foi a primeira parte, falando aqui a história do ABBA. E essa foi a primeira parte, falando aqui a história do ABBA.